Com mais de 10 milhões de hectares de cana no país, o Brasil lidera o ranking de exportações e é responsável por mais de 45% da produção mundial de cana de açúcar. Manter essa produção e posição é um grande desafio. Você, mais do que ninguém, conhece a realidade de sua usina ou propriedade em cada talhão. Você carrega a responsabilidade de optar pelas melhores tecnologias. Mas isso não é novidade para você. E nem para nós. Motivados a inovar desde o início da nossa história, desenvolvemos, a partir da pesquisa e da biotecnologia, a cana BT. Reconhecida mundialmente como a primeira cana GM segura e liberada para comercialização. Uma tecnologia crucial para a sustentabilidade do setor e para o controle eficiente de seu inimigo número um. A broca da cana, espalhada pelos canaviais de todo o Brasil. A cana BT é como um inseticida natural. Com ela, as plantas passam a produzir uma proteína letal à broca da cana, tornando-se resistentes a este inseto. Isso é inovação. Isso é o resultado do avanço da biotecnologia. Inovação que combate os danos dessa praga durante todo o ciclo da cultura, 24 por 7. Sim, há redução significativa nos impactos econômicos e socioambientais ao controlarmos a broca da cana. Essa praga é responsável por cerca de 5 bilhões de reais em prejuízos anualmente. Prejuízo que aumenta safra a safra. Essa praga impacta no acúmulo de açúcar produzido pelo canavial. Sem ela, temos uma cana muito mais rica, como vem sendo demonstrado pela CTC 20BT e CTC 9001BT. Essa praga aumenta gastos com o uso de inseticidas. Sem ela, reduzimos os custos de controle e também o uso de insumos industriais. Sem ela, reduzimos o uso de tratores e, consequentemente, combustível e a emissão de CO2. Essa praga afeta a produtividade dos canaviais. Sem ela, temos mais TCH. Controlar essa praga é garantir produtividade e a sustentabilidade do mercado perante toda a demanda mundial da cana-de-açúcar e seus derivados. Sem essa praga, simplificamos a gestão operacional e protegemos nosso principal capital, o homem do campo. O agro não pode parar. Proteger o homem do campo é garantir a vida no canavial e abrigo aos principais aliados na realização das boas práticas agronômicas. Agora, você já pensou o que poderia fazer se não tivesse tanto tempo dedicado ao controle da broca de cana e ainda suas pessoas mais seguras? Com o tempo e pessoas disponíveis, que tal monitorar outras pragas, controlar plantas daninhas, observar a transformação deste pequeno bioma de canaviais com a BT, estudar e transformar tecnologia em resultados. Então, assegure-se. Confie na biotecnologia. Com a cana-BT, você ganha em produtividade, otimização do tempo e das práticas agronômicas, proteção ao homem e ao meio ambiente. E ainda, ganha ao oferecer um açúcar tão seguro e nutritivo quanto o da cana convencional, controlando com eficiência a redução das perdas causadas pelo nosso maior inimigo, a broca da cana. Use a ciência a seu favor. Use a cana-BT. Conte com o CTC. Plante certezas.